Diogo, você foi importante no tempo regular e na disputa de pênaltis. O que falar da noite de hoje de classificação do Paissandu? Boa noite. Boa noite especial, maravilhosa, diante do nosso vencedor no clássico, no final da Copa Verde. E é isso, é o propósito que Deus tem na minha vida, na vida da minha família, é vivenciar esses momentos decisivos. E mais uma vez, Deus abençoou e graças a Deus, nós, o Paissandu todo, a torcida toda, estamos na final na Grazi Luz.